Às vezes, as coisas que vemos com os nossos próprios olhos não são necessariamente verdade. Porque na Terra havia um lugar misterioso que não podíamos ver. Mas que realmente existia. Havia um circo digital lá. E ninguém sabia onde era. E quem morava lá também não sabia como sair. Os habitantes de lá eram peculiares. A boneca Rágata, o coelho super flexível Jax e a palhaça Pomini. Maverlia era a estrela principal do circo digital. Bem-vindos pessoal ao circo digital! As apresentações dela eram as preferidas do público. E geravam lucros significativos. Obrigada a todos vocês! Apoiem o canal se inscrevendo em WoW Fairy Tales! No entanto, por trás do glamour do palco, eles tiveram que enfrentar a opressão do cruel proprietário do circo, Cain. Ninguém se atrevia a desafiá-lo, pois seu menor gesto poderia causar dor. A pobre Rágata foi quem muitas vezes suportou o peso de sua raiva. E essa dor poderia até se espalhar para aqueles que tocassem os desobedientes. Senhor Cain, por favor, para! Maverlia simpatizava com Rágata. Então, ela sempre falava por ela. Como ela era a mais útil de todos, Cain acabava cedendo e poupando aos outros. No entanto, Maverlia não suportava ver Cain tratando a todos daquele jeito. Preciso encontrar uma forma de sair daqui. Ela era a sereia que havia sido adotada por Pomeni e Jax. Eles deram para ela uma carroça que poderia viajar por terra junto com seu colar precioso. Um dia, após uma apresentação de sucesso, Maverlia descobriu que havia deixado cair o seu colar. Como não sobrou ninguém no circo, ela voltou para procurar. Acontece que o colar estava preso no fundo da piscina. E, estranhamente, ele também estava sendo puxado por uma passagem secreta que ela nunca tinha visto antes. Ela voltou rapidamente, apenas para ver a figura de Rágata passando, indiferentemente. Enquanto ela continuava em busca de seus pais adotivos. Mãe, pai, eu encontrei uma forma de sair desse lugar. A gente vai escapar daqui juntos. Se o senhor quer descobrir, ele vai nos punir. Desde que a gente escape com sucesso, não vai haver mais sofrimento. E, assim, os três decidiram arriscar. Quando Maverlia voltou para procurar, não conseguiu mais encontrar a saída. De repente, Caim apareceu. Assumiu o controle de seus pais adotivos, com Rágata ao seu lado. Maverlia, não me desafie. Comporte-se e obedeça. Ele puniu duramente os pais adotivos de Maverlia, como um aviso. Rágata, foi você quem o informou? Ninguém é verdadeiramente confiável aqui. A partir de então, Caim monitorou de perto a ação de todos usando um dispositivo de rastreamento. Maverlia se tornou mais obediente, retratando-se como o mais útil. Senhor Ken, experimenta esse prato delicioso que eu fiz. Caim ficou menos desconfiado, até deixando-a sozinha em seu quarto para ajudar na limpeza. Sr. Ken, deixa que eu arrumo para você. Ela persistiu em procurar pistas sobre a saída. Felizmente, ela encontrou um mapa suspeito e rapidamente o armazenou. Após a pesquisa, Maverlia descobriu que a saída estava escondida na sala do final do circo. Poucos dias depois, Maverlia criou deliberadamente um pequeno incidente, fazendo o dispositivo de rastreamento funcionar mal, justamente quando ele tinha outros assuntos para resolver. Maverlia, eu tenho que ser pontual. Você, limpe-se daí. Aproveitando a oportunidade, Maverlia conduziu seus pais adotivos até o local da saída. Ela discretamente duplicou as chaves que obteve no quarto de Caim, para abrir todas as portas. Quando a porta da última sala se abriu, eles ficaram chocados ao ver numerosas Maverlias em uma piscina experimental. Quem está tentando me clonar para fazer uma fortuna? Após a série de Maverlias artificiais, eles viram uma porta de saída que levava para fora daquele mundo. E se for uma armadilha? Talvez não devessemos ir. Também está tudo bem aqui. Mãe, não se preocupa. Eu vou verificar e eu volto para buscar vocês dois. Quando ela estava prestes a sair, Hagatha apareceu novamente e puxou-a para a outra sala. Por que você continua atrapalhando a minha fuga, Hagatha? Você está com raiva porque eu estou fugindo sozinha? Com você é capanga do Ken. Eu lhe disse para não confiar em ninguém, inclusive em seus pais adotivos. Querida, mamãe sabe que você está aí. Abra a porta para nós. Me escute e não confie neles. Anteriormente, o circo digital enfrentou um declínio no público e teve que encontrar novas maneiras de atrair o público. Consequentemente, várias versões da Maverlia foram criadas, mas estavam com defeito e foram destruídas atrás da porta anteriormente. Somente a atual trouxe lucros significativos para o circo depois de nascer. Por tentar fugir, você cometeu uma ofensa e será demitida em breve. De repente, do outro cômodo, uma voz exigiu abrir a porta. Abra rapidamente esta... de porta! Nenhuma... de porta deve ser fechada na minha frente! Sua desgraçada! Você vai estragar o plano! Os seus pais são os líderes. Caim é apenas um lacaio. A saída ainda está escondida embaixo da piscina. Eles apenas a esconderam melhor. Se você quiser escapar, eu te ajudo. As palavras firmes de Hagatha deixaram Maverlia sem saber em quem realmente confiar. Pai, mãe... Vocês estão aí? Estamos aqui! Abra a porta rapidamente, minha filha! Mãe, pai... Eu realmente quero ser livre. Por favor, pujam comigo! Ninguém pode escapar daqui! Abra a porta para mim! Ou eu vou destruir você, Maverlia! Acontece que Pomini e Jax realmente estavam por trás de tudo ali. Depois de um tempo, Jax conseguiu abrir a porta, mas só encontrou Hagatha no quarto. Maverlia escapou secretamente, enquanto Pomini e Jax não prestavam atenção. Estranhamente, apesar de terem sido deixados para trás, Jax e Pomini sabiam exatamente onde Maverlia estava e imediatamente a perseguiram. Nesse momento, Maverlia suspeitou que o colar que eles deram tinha um dispositivo de rastreamento, então ela rapidamente jogou fora. Como previsto, ela despistou eles, com sucesso, e chegou à piscina. Cuidadosamente, ela procurou novamente. E de fato, a saída ainda estava lá, hábilmente disfarçada. Maverlia quase escapou quando Jax conseguiu capturá-la pela cauda. Pensando que havia tudo acabado, Hagatha apareceu mais uma vez para resgatá-la. Hagatha! Rápido, fuja daqui! Maverlia nadou ao longo do antigo cano de água e finalmente emergiu em um grande mar. Eu sou livre! Finalmente, Maverlia encontrou sua liberdade. Não é? Ângela e Hagatha, as irmãs gêmeas nascidas entre um anjo e um demônio. Então nosso cabelo tem duas cores. Meio anjo, meio demônio. Irmã, eu não quero ir. Não me deixe. Hagatha! Cadê você, Hagatha? Hagatha! Devido à separação dos pais, Angela muitas vezes teve sonhos assim. E daquele dia em diante, ela morou com sua mãe Nora no céu. Mãe, hoje no dia da matrícula, você vem comigo? Não, querida. Eu estou trabalhando à noite e eu não quero ver o seu pai. Anjos e demônios, quando atingem a idade adulta, têm que se inscrever como um marco de maturidade. Próximo! Ah, Angela, não é mesmo? A sua mãe está por aqui? Ah, não. Então tá. Se ela encontrar o ex-marido, olha que vai dar um problemão. Hoje também foi uma oportunidade para Angela encontrar sua demoníaca irmã. Onde está o nosso pai não é da sua conta, é? Hagatha, isso... Quem? Maninha! Já fazia muito tempo que elas não se encontravam desde que sua família se separou. Então elas conversaram até tarde da noite. O pai disse que eles terminaram porque anjos e demônios não combinam. Uma mãe tristemente disse o mesmo. Você acha que é culpa nossa eles terem se separado? Somos tão parecidas que acho que se trocássemos de lugar, ninguém nem notaria, não acha? Vamos trocar! Vou mostrar à mamãe o lado bom dos demônios. Você mostra ao papai o lado bom dos anjos. Então eles não se verão como algo tão mal. Eles voltarão a ficar juntos. Agatha rapidamente trocou de asas e roupas com sua irmã enquanto Angela ainda recitava. Maninha, lembre-se disso. A demônia Lucifa... Eu suspeito que ela sente algo pelo nosso pai. Marque minhas palavras. Logo irei para o inferno conhecê-la. É sério? Aquela mulherzinha? Então a Agatha acendeu ao céu com a identidade de anjo. Por que a Angela parece tão elegante de repente? Normalmente ela é bem tímida. Você está excepcionalmente linda hoje. Bora sair? Não, fora! Agatha estava feliz porque estava prestes a conhecer a sua mãe. Mas Nora estava indiferente e extremamente cansada. A garota demônio teve que aprender os caminhos dos anjos. Ajudando e guiando outros a fazerem o bem. O que está fazendo, Angela? Você é um anjo, não um demônio, certo? Sim, eu sou um anjo. É claro que a Agatha não conseguiu se adaptar imediatamente ao novo emprego. Por que suportar o bullying quando você pode buscar vingança? Justo? Eu estou de saco cheio de ficar aguentando. Eu vou ter a minha vingança! Angela! Angela! Ó seres celestiais, por favor, voltem seu coração para mim. Absolutamente não. O amor deve ser confessado. Angela! Não se comporte desse jeito! Tem certeza que não é um demônio? Sou. Se você não gosta, é difícil. Mas graças a Agatha, o trabalho de Nora ficou muito mais tranquilo. As pessoas que a Agatha ajudou, aprenderam a se virar sozinhas. Mas a mãe de Nora aceitou relutantemente essa nova abordagem. A garota demônio começou a entender a força de sua mãe, enquanto ela lutava para sustentar a família e protegia a Agatha quando ela era criticada por outros anjos. Seus modos demoníacos não são tão maus. Na verdade, a sua determinação me lembra o seu pai. Quanto à Angela, ela estava sobrecarregada pelo reino demoníaco. O que você está fazendo aí, hein? Você está parada aí e o trabalho está se acumulando? Pai? Pai, sim, eu estou voltando. O anjo não conseguia se acostumar com o trabalho do demônio, capturar e unir almas pecadoras. Do que você está brincando? Você é um anjo ou um demônio? Eu o sinto muito, pai. Angela também tinha medo do pai Alice. Ele era frio, sem emoção e cruel devido à sua natureza, brutal. Não me poupe! Por favor, vá embora! Você está com medo? Se você não fizer mais coisas ruins, você será perdoado, promete? O anjo foi muito gentil. Ela escolheu ter empatia em vez de ser implacável com as almas. Apesar de ser muito repreendido por Alice, ele era realmente atencioso. Mas sua natureza demoníaca era inerentemente severa. E quando viu que as almas ajudadas por Angela estavam dispostas a se tornarem boas... Você é bem gentil, quase como um anjo. Nada parecida comigo. Suas atitudes me lembram... Sua mãe. As irmãs gêmeas se encontraram novamente, mas... Ei, não é a Lucifa aí? Pai? Siga-os! Por que esse lugar parece tão romântico? Por que o pai parece tão feliz? Eu nunca o vi assim antes. Eles devem estar namorando. Ela tem sentimentos pelo pai. Temos que acabar com isso. Nem mesmo eu penso em seduzir o nosso pai. Alguém perdeu umas moedas por aqui. Quem foi? É você nos arbustos? Saia! Agora! Não posso revelar minha identidade! Pai? Como você pode se apegar a essa mulher e... Eu só me pareço com uma garota. Na real, sou um cara. Eu não sou cega. Olha aqui! Lucifer é meu amigo. Ele está prestes a encontrar a namorada. Então, mostrei a ele esse lugar. Onde conheci a sua mãe. Entenderam? Você entendeu errado! Ai, céus! Mas... Achou esse plano brilhante? As duas irmãs planejaram reunir seus pais no Jardim do Éden para consertar seu relacionamento. Está quase na hora, mãe. Devagar. Eu não sei porquê, mas... Eu estou cansada. Surpresa! Nora! Agatha! Algo estava errado. O espaço ao redor deles começou a tremer quando Nora se aproximou de Éden. E BOOM! Uma explosão abalou todo o Jardim do Éden. A energia liberada pela explosão desencadeou memórias suprimidas em ambas as irmãs. Elas costumavam ser fracas porque ser uma mistura de anjo e demônio não era natural. Ela e senhora tiveram que usar um feitiço antigo para salvar as duas irmãs. Em troca, a instável energia anjo-demônio dentro delas tornou-se ainda mais imprevisível e se autodestruiria quando elas estivessem próximas. Os pais tiveram que se separar a partir daquele momento. Então foi por isso que a mamãe e o papai precisaram nos manter separadas. Por que? Por que deixaram eles se encontrarem? Parece que é inútil. Eu não consigo fazer mais nada. Pai! Pai! Impossível! Uma aura mágica apareceu quando Angela tocou o Hélice. Nó... Nóra? Minha energia está naturalmente equilibrada entre anjo e demônio. Posso eliminar a instabilidade da mamãe e do papai. Angela imediatamente transferiu sua energia para seu pai demônio. Enquanto Agra fez o mesmo para sua mãe anjo. Lentamente, seus pais começaram a recuperar a consciência. As duas irmãs enfraqueceram, mas estavam determinadas a ir até o fim. Humana Angela. Agatha. De mãos dadas, suas energias se fundiram em uma força poderosa e unificada. E salvou toda a sua família. Mamãe e papai! Já fazia muito tempo. Os quatro finalmente se reuniram. Daquele dia em diante, sua família viveu feliz. Lúcifer, achei que você fosse sair com a sua namorada hoje. Ela terminou comigo depois daquela explosão mais cedo. Ai, Deus. Daquele dia em diante, a família deles viveu feliz para sempre. História é uma princesa gentil e feminina. Linda como uma deusa. Em total contraste, está a cruel vampira, Bellatrix. Surpreendentemente, essas duas compartilham um vínculo especial. A história foi moldada na princesa ideal. Quer ela quisesse ou não. História! Fique ereta! Deixe o cabelo crescer. Seja mais feminina e use vestidos. Coma com elegância. Você deve sorrir. Seja gentil. Isso é o que significa ser feminina. Isso é o que significa ser uma princesa. A bondade de história inadvertidamente a levou a... Pronto. Agora você tem que correr. Resgatar Bellatrix, que se tornaria uma rainha vampira egocêntrica. Ela transforma belos homens e mulheres em vampiros. Ela devasta as terras humanas para expandir seu território vampiro. Mas depois de anos de guerra inconclusiva, ela decide... Sequestrar a princesa humana para ameaçá-los. Bellatrix ataca História e o príncipe vizinho, Eren, durante a sua excursão. Apesar de possuir armas contra vampiros, Eren e seus soldados são derrotados. Mas Bellatrix e História ficam surpresas quando... Você é aquela pessoa! Eren aproveita a oportunidade para capturar Bellatrix enquanto ela está distraída. Ele realiza um grande feito e é recompensado pelo rei, com a mão de História. Eu realmente amo Eren. Mas eu sou uma princesa. Tenho que obedecer. Mas o que realmente importa para História é Bellatrix. Ela é mantida como refém para negociar com o clã de vampiros. Princesa, obrigada por me salvar naquela época para que eu possa me banhar com sangue humano. Bellatrix esperava que História repreendesse, mas... Trouxe comida. Só me diga o que você precisa. Só... Não faça mais coisas ruins. Por quê? Você não tem medo que eu te capture? Por que não grita comigo? Não. Uma princesa não pode fazer isso. Eu tenho que te redimir. Pelo bem de todos. Hipócrita. Sou hipócrita. Nem tente me enganar. Bellatrix nunca conheceu o amor. Seus pais só queriam que ela se tornasse uma máquina implacável. Servos e humanos costumavam temê-la. Mas a bondade da princesa realmente a tocou. Na noite seguinte, História visita a vampira novamente. Por que a careta? Seu pai foi mordido por vampiros? Na verdade... Na verdade... Devido ao atraso no encontro com Eren, a princesa é severamente repreendida. Dizem que eu não sou uma princesa de verdade. Que eu só se incomodo. Sua hipócrita! Sou cruelso, egoísta, mas definitivamente mais feliz que você. Se não consegue pensar por si mesma, chore pelo resto da vida. Ser uma princesa não é tão fácil assim, não é? No dia seguinte, a princesa tem que se encontrar com Eren. Eu... Não quero encontrar a Eren. Eu não o amo. Devolvi, Bellatrix. Eren? Eu não estou me sentindo bem. Podemos cancelar o encontro de hoje? Eren concordou imediatamente o que devo fazer. Hã? Ninguém me disse o que fazer. Pela primeira vez, História tem um dia só pra ela. Sem ter que interpretar a princesa perfeita. É... É tudo graças a você. Eu agradeço o seu conselho. Besteiras, hã? A partir daí, a princesa aceita o conselho de Bellatrix. Se não gosta do príncipe, por que conhecê-lo? Se o cabelo longo te incomoda, corte-o. Se o vestido é desconfortável, troque-o. Uau! Ai, Deus! Ela é linda! Ela está ainda mais cativante do que antes. Vivendo como ela mesma, História está muito mais feliz, embora alguns fiquem alarmados com a mudança. O rei tenta suprimir a rebelião de História, mas quando ele a repreende... Feminina? Agir como uma princesa? Você já se perguntou se eu queria isso? Até quando ela é presa... Ela escapa de todas as maneiras possíveis. No final, o rei fica sem opções. Não é à toa que a princesa se torna cada vez mais próxima da rainha vampira. Graças à História, Bellatrix gradualmente se torna mais gentil e aberta. As duas se tornam amigas, embora a História não percebesse que tudo faz parte do plano de Bellatrix. Só mais uns dias. E quando essas asas curarem... História! Hã? Não! Eu devo escapar daqui! A oportunidade de Bellatrix também chegou. Bellatrix! O que é de errado, Bellatrix? Vampiros, precisam da energia da lua. Eles não me deixam... Não consigo sobreviver. Hã? História não suporta ver a sua amiga sofrer. Ela está gravemente ferida. Provavelmente não conseguirá escapar. A princesa secretamente consegue a chave da gaiola. Mas descuidadamente... Querem a ver. Espera, Bellatrix. Só mais um pouquinho. E assim que a gaiola é aberta... Hã? Bellatrix aproveita a chance. Mas ela nunca esperou que essa sala tivesse sido selada. A rainha vampira é rapidamente capturada. Não antes de derrotar vários soldados, causando grandes ferimentos ao rei e ao seu cavaleiro. Pai, me deixa sair! Não é o que você pensa! Eu confiei em você e te considero uma amiga! Como você pode mentir pra mim? Por quê? Bellatrix permanece em silêncio. Ela entende a dor de decepcionar alguém que a ama. Ambas são levadas ao julgamento no dia seguinte por seus crimes hediondos. Bellatrix deve espiá-los imediatamente, enquanto história... Ela é liberada imediatamente. Talvez tudo tenha sido orquestrado. Me desculpe, história. Traí sua confiança. Você é meu amigo. Eu realmente obrigada. Viva feliz pra você mesma. História percebe que sua amiga mudou. Corra assim que a gaiola estiver aberta. Eu te dou cobertura. Mas... Não pergunte por quê. Ninguém percebe que Bellatrix foi desamarrada. Até que a gaiola seja aberta. Ela não estava amarrada! Atirem nela! Atirem agora! Ela rapidamente levanta a voo. Mas... Quando ela chega ao céu azul, a vampira sente algo errado. História foi atingida por uma flecha. E é improvável que sobreviva. Os seres humanos com feridas tão graves muitas vezes não se recuperam. Só tenho um jeito. Transformá-la em vampira! O rei aceita relutantemente é a única opção de salvar sua filha. História é revivida com uma nova identidade. Pai? Eren? Bella? Ela se torna uma vampira. Bellatrix é inocentada. Mas... História deve deixar o reino humano para sempre. Não! Mas... Eu... Eu... Me desculpa. Você é um cara legal. Mas eu... Não te amo. História não é mais humano. Mas ela está feliz. Pois pode viver para si mesma. Bellatrix, por outro lado, torna-se uma rainha vampira mais gentil e começa a se preocupar com os outros. E as duas, agora mais do que apenas almas gêmeas, permanecem juntas como amigas íntimas por toda a eternidade. Dizem que casa é onde o coração está. Mas por que sempre sinto que esse lugar é tão falso? Lá fora, o que me espera? Inscreva-se no Oa Fairy Tales para continuar acompanhando. Há 100 anos, as inúmeras criaturas viviam felizes na floresta. A tragédia aconteceu quando a divindade da floresta desapareceu misteriosamente. Em seu lugar, estava um monstro de lava feroz. E isso causou estragos em tudo. E trouxe um véu de escuridão. A floresta não era mais um porto seguro. Eles espalharam rumores de que o próprio monstro derrotou a divindade da floresta e tomou seu coração místico. Diante dessa tristeza, a habilidosa raposa Merwood os ajudou a construir um reino mágico de cristal. Muito obrigado, Merwood! Tudo isso foi graças à semente divina que os espíritos me concederam. Ouvindo Merwood, as inúmeras criaturas permaneceram nesta terra. Eles acreditavam que partir significava uma destruição certa. Todos os dias, eles extraíam minério de pedra, esgotando os recursos restantes no exterior. Tudo pelo bem do reino do líder da tribo. E, em troca, uma vida calorosa e feliz. Entre essas inúmeras criaturas, havia um par de cônjuges unicórnios. Ultimamente, a esposa ouvia sussurros estranhos incitando-a a fugir. Ela se aventurou nas profundezas da floresta, agindo como se estivesse encantada. Quando o marido chegou, ela era muito jovem. A mãe havia partido para sempre. Apenas uma criança recém-nascida permaneceu. Naquele momento, ele jurou proteger sua filha para o resto de sua vida. Savannah, o unicórnio, uma criança nascida na floresta, mas não autorizada a retornar. A misteriosa origem de Savannah a fez parecer diferente dos outros unicórnios. Eles a chamavam de anomalia, órfã, e ela encontrou consolo nas árvores do lado de fora. Eles eram seus amigos mais próximos. Apesar da proibição, Savannah muitas vezes escapulia para ler os pergaminhos deixados pelos seus antepassados. Os unicórnios viviam felizes com a natureza, não é? Savannah continuou a crescer. Felizmente, ela tinha uma amiga, a coelhinha Razel. Que incrível! Onde quer que você vá, os pássaros seguem. Eu também não entendo. Olha, eu posso até fazer isso. Mas as estranhas ocorrências não pararam por aí. Savannah muitas vezes sonhava com a floresta. E nesse sonho, ela via a semente divina que Marwood sempre guardava. Savannah, então, decidiu buscar respostas sobre si mesmo. É seguro! Imediatamente, as duas foram puxadas para um mundo virtual mágico. Sob a luz quente da floresta encantada, Savannah e Razel brincavam livremente nos prados exuberantes. A floresta era verdadeiramente majestosa e poética. Esses pêssegos são deliciosos! Por favor, devolva meu coração. Devolva-o para mim. A semente divina é o seu coração? Então Marwood é o ladrão? Este é o único jeito das inúmeras criaturas retornarem à floresta. Ouvindo a divindade da floresta, Savannah estava determinada a ser aquela que poderia salvá-la. Mal sabiam elas que tomar a semente divina também significava que o reino de cristal desmoronaria. O selo quebrou e as criaturas do pântano surgiram, incrivelmente perigosas. Espera aí! Eu vou trazer a semente de volta! Assim que pisaram na floresta real, Savannah sentiu uma onda de poder de fada em seu corpo. Ela desbloqueou uma habilidade poderosa de controlar plantas. Toma essa! O céu pareceu clarear quando Savannah apareceu. E a floresta foi libertada da noite escura. Seguindo a orientação da semente divina, elas chegaram a uma perigosa passagem na montanha. Savannah cruzou facilmente com Hazel. No entanto, o mundo diante delas era um deserto árido, completamente diferente das experiências naturais que tiveram antes. Será que é tarde demais para salvar a floresta? Eu finalmente encontrei com vocês! Vai, me dá a semente, por favor! O seu pai corre grande perigo! Assim que a fronteira de Marywood rompesse, o monstro de lava destruiria toda a vida dentro dela. Você não quer que todas as criaturas sejam extintas, não é? Embora quisesse salvar a floresta, Savannah não podia abandonar o seu pai. Ah, não! Não dê isso a ele! Lembre-se do seu destino! De repente, ela tem uma visão projetada da semente divina. Como Savannah previu, Marywood, movido pela ganância sem limites, roubou o coração da divindade da floresta. No entanto, quando a divindade da floresta desapareceu, o monstro de lava apareceu e exigiu seu coração de volta. Marywood e o monstro da lava travaram uma batalha terrível. Antes de fugir, ele percebeu. O monstro de lava não era outro, senão a divindade da floresta que havia sido corrompida. Marywood explorou a exploração de recursos das criaturas, transformando a floresta outrora exuberante em uma terra árida. Então é por esse motivo que isso levou a essa maldição. Entrega! O monstro de lava despertou repentinamente do pesadelo de vingança após 100 anos. Se cuida, Savannah! Oh, Hazel! Salve-o! Eu acredito em você! E essa foi a última palavra que sua amada melhor amiga teve para Savannah. Naquele momento de desespero, Savannah olhou profundamente nos olhos da divindade. Por favor, volte ao seu verdadeiro eu! Enganos! Todo enganoso! Nesse instante, Savannah abraçou seu destino e abriu os braços para abraçar a divindade. Seu corpo inteiro pegou fogo, mas ela não se importou. Com ódio intenso, a divindade incendiou seu próprio coração. Assim como Savannah estava prestes a desaparecer, ela foi atraída para o subconsciente da divindade da floresta. Antes de ser corrompido, dividi meu coração em dois. Metade tornou-se a semente divina e a outra metade foi guardada pelos espíritos da floresta. E esperei a alma mais empática e pura para quem pudesse entregar o meu coração. Você é a escolhida, Savannah! Posso sentir o pulsar da floresta! A resposta sobre si mesma é que ela procurava tanto tempo. O passado desapareceu e uma nova visão apareceu. Vamos, Savannah! Faça sua escolha! Você quer aproveitar ou desafiar? A porta número 1 trará a Savannah uma vida confortável no reino de cristal. A divindade da floresta usará seu poder restante para permitir que esta terra prospere por mais 300 anos. É isso! Proteger minha família e todas as criaturas! Na porta 2, Savannah ganhará um poder extraordinário. O suficiente para trazer a tribo dos unicórnios da floresta para uma nova floresta. Mas, esta terra árida e o reino de cristal serão destruídos para sempre junto com as criaturas dentro dela. O que será então? Eu não quero escolher nada! Ai, é muito egoísta! Eu só quero salvar você! Sim, adivinhei corretamente. Você está pronta. Ah! Agora, passe por ali. Savannah voltou ao reino de cristal, mas tudo se foi. Por que está assim? A partir de agora, esta floresta será reestabelecida. Deixe-me te tornar a nova divindade da floresta, minha querida. Eu posso não ter mais forças, mas confio em você. Savannah abraçou a divindade da floresta uma última vez, despedindo-se. Então, ela usou toda a sua força para regenerar cada árvore, criando uma floresta exuberante. A miríade de criaturas também a ajudou. Marud foi preso por seus crimes. E a partir de então, todas as inúmeras criaturas viveram felizes juntas. Eles não temiam mais sair do seu porto seguro, mas sempre tiveram como objetivo proteger a natureza e o que havia de mais genuíno. Há muito tempo atrás, quando forças malévolas invadiram a Terra dos Celestiais, a divindade da Batalha Fênix, empunhando uma espada resoluta, lutou valentemente até o último suspiro para trazer a paz a todos. Minha forma física pode se dissipar, mas minha vontade de combater o mal, de proteger o que é certo, continuará renascendo. Após a batalha, a espada se quebrou em três pedaços, tornando-se três relíquias sagradas que guardavam o povo das fadas. Mais uma vez, a Terra dos Celestiais estava tranquila e próspera. Mas o que aguarda o clã Fênix no futuro? Quem será o próximo sucessor a empunhar a espada? Pressione o botão de inscrição em World of Retails para descobrir. Com o passar dos anos, em memória da contribuição da Fênix, seus descendentes se tornaram os seres mais poderosos do reino. E eles controlavam a maior parte dos recursos e riquezas de toda a área, especialmente a árvore sagrada, que rendia a eles o pó de fada, que aumentava sua magia para muito além das outras raças. Em total contraste, o clã Corvo, na camada inferior, vivia em condições sombrias. Seus alimentos e recursos vinham do centro da árvore sagrada, um lugar que a classe alta havia abandonado. O clã Corvo não usava pó de fada. Tudo o que eles fizeram veio do trabalho duro. E assim, a divisão entre as classes se tornou mais e mais aparente, com os corvos fadados a habitar nas trevas. Já Caterine era diferente. Seus pais morreram em uma disputa por comida, deixando a Orpha com o coração dilacerado pela divisão entre os dois mundos. Eu vou acabar com essa injustiça! Caterine nutria um profundo ressentimento pelos descendentes do Clã Fênix. Mas, ao mesmo tempo, ela respeitava e admirava muito a antiga divindade da batalha. Elina, eu quero ser como a divindade da batalha, trazendo a verdadeira luz e paz para a terra dos celestiais. Não sonhe em vão, Caterine. Aos olhos do Clã Fênix, somos apenas corvos fracos. Mas, um dia, nem mesmo Caterine conseguiu acreditar que conseguiriam encontrar um dos três pedaços quebrados da espada da divindade. Quando o musgo foi removido, o fragmento brilhou, revelando o espírito da Fênix. Parabéns por encontrar o primeiro pedaço da espada. A segunda peça está na camada superior, onde reside o Clã Fênix. E a última peça está escondida na terra dos demônios. Um lugar que nenhum celestial ousa se aventurar. Encontre os fragmentos restantes da espada e úna-os. A chave para essas três peças é a coragem. E qualquer um que a possua pode se tornar o próximo portador. Isso é um bom sinal. Vamos procurar as outras duas peças da espada. É perigoso! Somos apenas pequenas corvas. Como poderemos derrotá-los? Foi então que um desastre repentino aconteceu. Malfeitores desconhecidos incendiaram a vila do Clã Corvo. Elina sofreu fortemente com a inalação da fumaça. E somente o pó de fada poderia curá-la. A família de Katerine e a da Elina imploraram a Princesa Fênix. Por favor, princesa. Poupe-nos um pouco de pó de fada. Nossa filha está em estado crítico, por favor. Pó de fada é precioso. Não posso desperdiçá-lo para salvar a vida de meros corvos. Sem escolha, Katerine entrou sorrateiramente na árvore sagrada para roubar o pó de fada. Através deste ato, ela descobriu um grande segredo. O segundo fragmento da espada estava sendo guardado com reverência no centro da árvore. Ali, entrou-se-a! A vida de Elina é o que importa. Eu voltarei. Mas Katerine não previu que uma de suas penas cairia no local, revelando a sua presença. Elina se recuperou rapidamente com o uso do pó da fada. No entanto, o clã Fênix chegou rapidamente para prender os ladrões. Não querendo prejudicar o clã corvo, Katerine e Elina partiram, embarcando em uma jornada para reunir a espada. Elas decidiram encontrar primeiro a terceira peça na terra demoníaca. Durante anos, o fragmento da espada permanecia adormecido, assim como os demônios. A luz que emanava da câmara mais profunda era o terceiro fragmento da espada. Katerine tocou e uma aparição apareceu. A batalha entre as raças celestiais e demoníacas começara mais uma vez, com Katerine empunhando a espada Fênix completa. Ela lutou com vigor e derrotou muitos demônios perversos. Salve-nos! Você esqueceu o que fez ao clã corvo no passado? Agora você procura ajuda? Katerine ignorou insensivelmente os seus apelos. A sua indiferença a levou a ficar presa em um mundo virtual, mesmo quando a guerra terminou. A batalha devastadora se repetiu mais uma vez. Na guerra, o mais importante é a vida humana. Não existe certo ou errado, bem ou mal. Katerine teve uma epifania, deixando de lado seus rancores e resgatando os membros do clã Fênix. Acontece que a espada foi transformada para ensinar a Katerine o valor do perdão. Vamos voltar à árvore sagrada. Essa jornada é perigosa. Para evitar riscos, eu e você seguramos cada um um pedaço. Não importa o que aconteça, nos reunimos na árvore sagrada. Naquela noite, o clã Fênix os perseguiu. E as duas amigas realmente tomaram caminhos separados. Tal como foi o acordo, Katerine superou as dificuldades e alcançou a árvore sagrada, mas foi subitamente cercado. Suas corvas tolas, vocês foram traídas e nem sabiam. Foi a Lina, a amiga mais querida de Katerine, quem ajudou os clã Fênix. Eu nunca vou entregar os pedaços da espada para você. Mas o clã Fênix transformou toda a família dela em refém. Se você não se render e revelar o paradeiro de Katerine, enviaremos sua família para a terra demoníaca e o despertaremos. Tudo diante do olhar desanimado de Katerine e da angústia de Lina. Katerine, você pode não ter família, mas pra mim é diferente. A vida não tem nenhum significado pra mim se eu não puder proteger quem eu amo. Todos esses anos considerei sua família como minha. Fiz tudo não por mim, mas pelo bem deles. Por que eu deveria te ouvir nessa hora? Justo naquele momento, os demônios perceberam a perda do fragmento da espada da divindade. Eles correram agressivamente para causar estragos na terra dos celestiais. Todas as raças de fada tiveram que reunir suas forças para a batalha, mas foi difícil conter o ataque dos demônios. Katerine relembrou as palavras da divindade da batalha Fênix. Na guerra, não há bem ou mal, apenas o objetivo em comum, transcendendo os interesses pessoais. Essa é a peça final da espada. Use-a pra restaurar a espada da divindade. A princesa Fênix alinhou os três fragmentos da espada, mas, para a surpresa de todos, nada aconteceu. A princesa tentou persistentemente, mas sem sucesso. Ela finalmente, então, perdeu a paciência e os descartou. Foi esse o momento da chegada do rei demônio, causando pânico em massa. Katerine, com pesar, pegou as três peças da espada que haviam caído aos seus pés. De repente, uma luz brilhante os envolveu, reunindo a espada em uma forma completa. A espada Fênix irradiava poder igual ao da divindade. Katerine começou a se transformar. Ela permaneceu uma corva, mas estava cercada por uma aura radiante. Ataquem! Ela seguiu as instruções da divindade da batalha, não poupando ninguém, exceto aqueles que deveriam ser protegidos dos seres malévolos. Todas as criaturas, sejam corvos ou Fênix, uniram forças para resgatar a terra. A batalha terminou, e as forças malévolas foram rechaçadas. A princesa Fênix também reconheceu seu próprio egoísmo. Katerine, peço desculpas pelo meu egoísmo, que quase prejudicou todo o clã Fênix. Graças a você, todos agora podem viver em paz. De agora em diante, essa terra celestial está livre de injustiças e inimizades. No futuro, mesmo que eu vá embora, a espada não precisa passar para um corvo. Pode ir para qualquer raça, desde que possua compaixão e coragem para trazer a verdadeira paz à terra dos celestiais. Eufaba, a bruxa do oeste, sempre conhecida como uma feiticeira malvada. Ela foi derrotada por Dorothy em sua jornada de aventura. Mas Eufaba não era tão má quanto você imagina. Na verdade, ela foi apenas mal compreendida. Assine War Fairy Tales para acompanhar esta história. Desde o seu nascimento, Eufaba teve uma infância infeliz. Sua mãe, querendo um bebê saudável, foi enganada por um vendedor duvidoso para comprar um elixir verde prometendo força excepcional para a criança. No entanto, o elixir causou a morte de sua mãe durante o parto, deixando Eufaba com uma pele esmeralda única. Eufaba foi rejeitada por toda Oz. E ninguém conseguia aceitar a sua pele verde distinta. Mas ainda pior, ela sofria de alergias à água. Apenas tocá-la faria com que ela derretesse. O tempo passou e Eufaba vivia na solidão, sem amigos. Seu único conforto era a habilidade de usar magia, provavelmente devido ao elixir verde. Eufaba estudou dia e noite para ser admitida na Universidade X, a prestigiada escola para bruxas em Oz. E esse momento finalmente chegou. A jovem bruxa estava determinada a se tornar a melhor aluna. Após a formatura, ela esperava se tornar assistente do grande mágico Oz, uma posição que toda bruxa cobiçava. Então, quem sabe ela pudesse pedir a ele para acabar com sua maldição verde e finalmente obter a aceitação de todos. Ah, olha o caminho! Esta aí é a Glinda, uma famosa e linda bruxa do norte. Com a sua origem nobre e reputação de ser charmosa e gentil, Glinda parecia ser o oposto de Eufaba. Talvez seja por isso que elas inicialmente não se deram muito bem. Eufaba acreditava que Glinda não era sincera, enquanto Glinda acreditava que Eufaba era desajustada. Para sua consternação, elas eram colegas de quarto. Você não tem o direito de cruzar essa linha. Quem se importa? Nos próximos dias, Glinda se tornou facilmente a garota mais popular, enquanto Eufaba passava a maior parte do seu tempo sozinha. Ela se concentrou em seus objetivos e mostrou seus talentos extraordinários. Professor, agora nós apenas precisamos seguir este caminho amarelo para chegar à Cidade Esmeralda. Muito bem, Eufaba. Continue se destacando e depois que se formar, você se tornará uma assistente de Oz. Ei, Eufaba, você já escolheu sua roupa para a festa de hoje? Ainda não. Aqui. Esse chapéu é bem estiloso. Você chamará a atenção de muitos garotos. E como previsto, na festa, todos riram de Eufaba. E ninguém quis dançar com ela. Tola, você realmente usou um chapéu feio. Olha, cuidado. Surpreendentemente, Glinda percebeu o quão bondosa era Eufaba. Talvez suas pegadinhas tivessem ido longe demais. Glinda pediu desculpas e a convidou para dançar. A partir daí, desenvolveu-se uma profunda amizade. Sabe, tive que trabalhar muito para superar a sombra da minha família. Sempre tive que ser perfeita aos olhos dos meus pais. Senão seria considerado inadequado. E eu te admiro de verdade, Eufaba. Você tem se esforçado sem o apoio de ninguém. Tenho me esforçado muito, principalmente para obter a aceitação dos outros. Com o passar dos anos em tias, a amizade delas ficou mais forte. Elas estudaram juntas, se destacaram juntas e ficaram apoiando uma a outra. Mas no dia da formatura, o cobiçado cargo de assistente do mago foi para Eufaba. Parabéns! Você realmente merece! Glinda não deixou de se sentir decepcionada consigo mesma. Você também trabalhou duro. Que tal visitarmos a Cidade Esmeralda juntas? Depois de um dia alegre na Cidade Esmeralda, Eufaba e Glinda partiram animadamente para conhecer o mágico de Oz. Os esforços de Eufaba levaram a este momento. Me pergunto como será o mágico. Mas o mágico não era o que Eufaba e Glinda tinham imaginado. Por que trazer a outra? Fora! Então você é a melhor aluna de X. Tá bom. Vou te dar um teste. Dê asas a esse macaco. Muito bem, a jovem. Agora, faço o mesmo com esses macacos. Eles serão excelentes lacaios para mim. Eufaba começou a suspeitar de que algo estava errado. Você não é um bruxo de verdade. Você é apenas uma fraude. Essas invenções fizeram as pessoas adorarem a Oz e acreditarem que ele possuía magia. Ele também aceitou os melhores alunos de Sheets como assistentes, prometendo ensinar-lhes magia avançada. Na realidade, ele estava usando a magia deles para atos sinistros. E depois os transformando em macacos irracionais para esconder as evidências. Não vou deixar você escapar impune. Guardas! Peguem ela! A situação continuou piorando ao longo das semanas. Eufaba não era encontrada em lugar nenhum. Para proteger o seu segredo, o mago decidiu culpar Eufaba por todo o caos. Colocando toda a culpa nela. Dizendo que era ela quem queria dominar o mundo. Os rumores de uma bruxa louca se espalharam. Elfa batraidora? Inaceitável! Glinda confrontou Oz, prometendo se juntar a ele para descobrir a verdade. Sim! A Bruxa Boa do Norte! Ao mesmo tempo, Dorothy, uma garota que foi arrastada para Oz por um tornado, chegou. Siga o caminho amarelo para ver Oz e volte para casa. No entanto, Oz só ajudaria Dorothy se ela derrotasse Eufaba. Glinda e Dorothy seguiram o exemplo de Oz para encontrar Eufaba. Não esqueça, Elfaba é alérgica à água. A garotinha jogou água em Elfaba, fazendo-a derreter. Mais tarde, a garotinha voltou para Oz para relatar. Mas é claro que Oz não poderia ajudar Dorothy a voltar para casa porque ele era uma farsa. Não se preocupa, você pode voltar para casa batendo os calcanhares. Muito obrigada! No final, o povo de Oz comemorou a partida de Eufaba, sem perceber que tudo fazia parte do plano de Eufaba e Glinda. Você? Por que você ainda está viva? Tolo! Você realmente achou que eu trairia a Eufaba assim? Depois de escapar de Oz, a primeira parada de Eufaba foi em Glinda. Ela recebeu a confiança sincera de sua amiga. Glinda fingiu ficar ao lado de Oz para coletar informações. Ela elaborou um bom plano para fazer Eufaba desaparecer. Ao criar uma ilusão de água, Eufaba realizou um ato magistral de fusão. No meio da celebração de Oz, Eufaba entrou secretamente em seu escritório e descobriu evidências de sua farsa. Por muito tempo, ele enganou todo mundo. Esta é a invenção dele que transforma as pessoas em macacos. Esse era o meu aluno desaparecido da Universidade X? A multidão se uniu para boicotar Oz e responsabilizá-lo por suas ações. Eufaba recebeu as mais sinceras desculpas. Não nos aprecemos em julgar os outros com base em rumores falsos. A partir de então, ninguém discriminou Eufaba. Ela viveu feliz com Glinda, protegendo ativamente os cidadãos de Oz. As sereias são as criaturas mais belas do oceano, enquanto as fadas borboletas sejam as mais adoráveis nas montanhas e florestas. E os filhos dessas duas criaturas juntas são os seres mais lindos do mundo. Sou eu, Tara! Amada, sereia borboleta! Nenhum cara resiste à beleza de Terra. Ela não é apenas fisicamente bonita, mas também gentil, sempre usando suas habilidades para ajudar os outros. Está tudo bem com você? Por mais bonita que seja, Terra não teve sorte no amor. Ela não encontrou o cara certo. E é por isso que eu estou organizando um concurso para escolher o marido. Nenhum homem conquista o seu coração. Muito comum. Parece perverso. Não é muito jovem. Ah, muito garoto. No entanto, há dois homens que chegam perto da perfeição. Eu sou Monárquio Rei Borboleta, governante das florestas e dos céus. Oceanos, o príncipe do mar, governante do oceano. O príncipe Oceanos foi quem inicialmente teve um relacionamento com Terra. Ele sempre a acompanhou, levando-a em aventuras pelos sete mares. E a banhava de tesouros raros do oceano. E a banhava de tesouros raros do oceano. Comigo, você é a princesa do mar. E tudo isso, o oceano inteiro, são seus. No entanto, o oceano era muitas vezes arrogante, usando Terra para melhorar a sua própria reputação. Toda vez que Terra queria ir à praia para brincar, ele se opunha. O que te deixa tão animada? O mar é mais magnífico. Eu não gosto do continente. Depois, Terra começou a namorar Monarque, rei das borboletas. Ele é mais maduro que o jovem príncipe e zela por Terra com mais gentileza e carinho. Com Monarque, a fada sereia borboleta sentiu o calor de um homem maduro. Monarque era um rei, o que o deixava bastante ocupado. Então, às vezes, não conseguia passar muito tempo com Terra. Monarque, leve-me para o mar. Sinto saudade de lá. Não, eu sou o rei da Terra. Se eu for para o mar, o meu reino perderá a dignidade. Ele coloca a imagem do reino acima de mim? Com os dois homens incapazes de decidir quem é melhor... Eu sou o Adam, a borboleta sereia. Eu estive escondido desde pequeno. Por isso, ninguém me conhece. Que tal me dar uma chance? Claro! Porque você é a única outra borboleta sereia que eu conheci. No início, Terra não botava tanta fé em Adam. É aqui que eu moro. Bem aqui. Ele não tinha asas nem cauda de peixe fortes. E ele não tinha muitos presentes raros para oferecer à Terra. Mas Terra começou a ver o que havia de bom em Adam. Todas as noites, ele treinava diligentemente suas nadadeiras e asas para serem fortes o suficiente para acompanhar Terra em suas aventuras. Ele não era rico, mas fez tudo o que pôde para encontrar presentes significativos para a sua amada. Graças a isso, Terra pôde sentir o seu coração sincero. Adam também tinha um coração gentil, semelhante ao de terra, e sempre usou suas habilidades para ajudar os outros. E ele estava sempre pronto e disposto a ir com terra até os confins do mar. É lindo! Por que você voaria comigo até aqui? Suas asas não são tão fortes? Dificuldades não são um problema. Basta me dar um motivo. Adam parecia ter conquistado mais o coração de terra. O príncipe do mar e o rei borboleta não gostaram nada disso. Está pensando o mesmo que eu? Sim. É hora de expor ele! Com os seus poderes, os dois descobriram facilmente a verdadeira identidade de Adam. Ele é apenas um humano comum e fez acordo com uma bruxa, pedindo para ter asas de borboleta e cauda de peixe para te enganar. Adam tentou se transformar novamente em uma fada sereia borboleta, mas não conseguiu, muito fraco e com medo. Então agora vai nos escolher, certo? Quietos! Vocês canalhas! Você irritou ela! E quem disse que não foi você? A discussão rapidamente se transformou em briga. Monarque convocou gases tóxicos da terra. Enquanto o príncipe do mar invocava ondas enormes para lavar os vapores tóxicos. Os vapores tóxicos iam para onde quer que as ondas batessem. Os dois só pararam quando perceberam... Olhem o que estão fazendo com ela! Ali! Terra foi levada até o topo do castelo pelo maremoto, onde os vapores tóxicos ainda permaneciam. Tanto o oceanos quanto o monarque estavam exaltos demais para voar até lá. Vamos lá! Vamos lá! Felizmente, Adam ainda estava lá. Ele fez o melhor para resgatar quem ele amava. Mesmo quando a fumaça tóxica penetrou seus poros. Adam? Adam? A fada sereia borboleta logo recuperou suas forças. É tudo culpa dele! Não! É sua culpa! Adam? O que está acontecendo com você? É hora de ir. Adam tinha feito um pacto com o bruxo, transformando duas metades de sua alma em um rabo de peixe e asas de borboleta. Quanto mais você usar suas asas e cauda, mais almas eu posso colher de você. Adam poderia ter vivido mais se não tivesse se esforçado demais enquanto cortejava a terra. E ele não tivesse deixado a atmosfera venenosa penetrar seu organismo. Por quê? Por que você fez isso? Você se lembra? Você me salvou. Há muito tempo atrás. E eu nunca me esqueci. Mas eu sou só um humano. Um ordinário. Eu tive que mudar. Eu tive que me tornar digno de você. Digno de mim? A ponto de você perder sua alma. Tolo. Você é um tolo. Pegue meu rabo de peixe e asas de borboleta. Devolva a alma dele. O bruxo não recusou essa oferta. Impossível! Olha. Olha atentamente. Não é nem lindo. Agora a terra só se importava com Adam. Ela não se importava mais com os outros dois. Mas que sentimental. Mesmo que a lenda da fada sereia borboleta não existisse mais? Terra ainda estava feliz porque havia encontrado o amor de sua vida. Qua fairy tales. Qua fairy tales.